Quando eu tô muito doido, eu meto o passinho Não viaja, bebê, na pegada do neguinho O mais louco da quebrada, eu sei que você conhece O que não mata, me fortalece O passinho dos malocais, eu sei que você conhece Acende um baseado para aliviar o stress Bota o som no paridão, que a bunda dela mexe Conhece, conhece, conhece A mais puta da quebrada que todo mundo conhece É a concorrência que enlouquece Canal Prega Night O nosso forte é sucesso!